Música Boa noite missão, sejam bem vindos ao último culto de domingo de 2012 Que bom ver os aqui, se ligam nas notícias de hoje Amanhã dia 31 acontecerá aqui na igreja o culto da virada Às 22 horas, comece o ano na presença de Deus e na companhia dos irmãos Vai acontecer também Santa Ceia e Ordenamento a Ministro dos irmãos Maurílio e André Você não pode perder Você tem novos sonhos para o ano de 2013? Que tal entregá-los a Deus? Passe lá na Infodesk e pegue o panfleto de sonhos, preencha e traga para o culto da virada Lá na Infodesk também você vai encontrar o plano de leitura para ler a Bíblia toda durante um ano Comece 2013 com esse propósito A partir do dia 2 a família pastoral entrará de férias Ajude a interceder o renovo espiritual, emocional e físico dessa família Jesus, you are the reason I live 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 Música E aí, está de férias? Que tal aproveitar esse período para trabalhar com mais tranquilidade e empenho na programação semanal da nossa igreja? Deus não tira férias de você, seja voluntário na missão. Por hoje é só, galera. O News de hoje fica por aqui. Aproveitem o culto. E já que estamos de férias, vamos para a praia? Música 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 Música